No Castelão, para mais de 38 mil torcedores, o time do Ceará vence o time do Havaí. E aí, tá sentindo aí o calor no time do Ceará? Pelo menos o Mirasol e o Esporte devem estar sim, até porque eles ainda jogam nessa rodada 35. Pode manter a distância de 5 pontos para o time do Ceará, que é o primeiro time fora do G4, mas coloca a responsabilidade para cima deles, ou seja, precisam vencer. Se não vencer, de fato, o Ceará encostou, né? Encostou de vez. Porque aí manteria a distância de 2 pontos em caso de derrotas de um deles e caso de empate ficaria ali 3 pontos. Só que o time do Ceará tem um bom saldo de gols e também a quantidade de vitórias é interessante. Então, a briga fica boa, né? O saldo de gol do Ceará é 14, o saldo de gol do Esporte é 16 e do Mirasol é 12. E a vitória, os 3 estão ali com 17 vitórias. Vitórias é o primeiro critério. Vamos ver então como, né? Que foi até esse momento aqui, ó. O time do Ceará vencendo foi a 57 pontos. E aí, tá aqui, ó. O Esporte com 59 e o Mirasol também com 59. Então, essa é a nossa tabela aqui da Série B. E o Goiás também venceu, tá? Nessa turma aqui. O Goiás é um pouquinho mais distante, né? Nesse momento, tá 5 pontos deles. Mas, né? Não deixa de ser também mais uma pressão nesse movimento de tabela aqui. Então, a chegada do Ceará é fato. Agora, resta saber como que vai ser o comportamento, né? Do Esporte do Mirasol. O time do Esporte joga lá no GK, nessa segunda-feira, às 19h. Jogo difícil, tá? Lembrando que o Operário tem ali 50 pontos. Caso vença, vai a 53. Situação muito difícil. Não está matematicamente ainda fora de condição de acesso. Mas, de fato, muito difícil. E aí, enfrenta o time do Esporte, então, lá no Germano Krieger. Krieger. Jogo difícil pro time do Esporte. O time do Esporte que perdeu na última rodada para o time do América. Inclusive, foi o único ali do G4 que foi derrotado. E o time do Mirasol já joga lá na terça-feira, às 21h30. Inclusive, vai fechar essa rodada 35. O time do Mirasol dentro do Maião contra o Coritiba. Jogo difícil, tá? O time do Coritiba também tem ali os seus 50 pontos. E praticamente nula, tá? As chances de acesso. Mas, costuma ser um adversário difícil. Por mais que esteja lá dentro da casa do Mirasol. E o Mirasol dentro de casa é muito forte, né? Então, a vitória do Vozão jogou essa responsabilidade. A galera precisa vencer. Viu aí vários influenciadores do esporte, principalmente, né? Que são mais ativos aí na rede. Falando aí da importância de vencer esse jogo contra o Operário. Ou, ao menos, pontuar. Porque já sentiram, então, o calorzinho aí do time do Ceará. Para nós, a parte boa é que vira uma reta final aí de Série B emocionante na parte de cima da tabela. Que dava um acesso muito certo ali dos quatro times que estavam ali em cima. Então, se um ou outro perder, pelo menos a gente vai ter aí uma emoção nessa reta final. E, quem sabe, ainda dá para o time do Ceará. O jogo em si, né? Do time do Ceará contra o Havaí. Foi um primeiro tempo morno. Que, inclusive, o time do Havaí chegou a marcar um gol, né? O time do Havaí fez o gol. Mas, aí, estava em situação de impedimento. A gente vai ver aqui os gols dessa partida. Aí, no segundo tempo, aí vale, né? A questão do treinador, né? O Jorge Ricaldi não estava bem no jogo. Aí, o Léo Condé foi e colocou o Lucas Mugni. Que entrou muito bem na partida. O Ceará começa a ganhar ali o meio de campo. Fazer ali jogadas mais criativas. Tanto que o Lucas Mugni bate o escanteio. Lá no segundo pau. E o Eric Puga sozinho, né? Aí, a falha grotesca da zaga do Havaí. Ele praticamente finaliza ali sozinho. Para marcar o gol ali contra o goleiro César. Mas, aí, o Ceará, então, abre o placar. 1x0. E outro jogador que estava muito bem na partida também. Foi o Saulo Mineiro. Muita raça, disposição. O que é isso? Como que o Saulo Mineiro jogou muito bem nessa partida. Tanto que o segundo gol foi uma jogada construída por ele, né? Ele se desvencilha ali. Consegue achar o Lucas Mugni no passe. Toca pro Lucas Mugni. Lucas Mugni faz ali. Gerando a alegria da galera. O destaque aí, pra esse jogo aí, vai pro Eric Puga. Porque ele chega a 12 gols na Série B. E se torna o artilheiro da competição agora de forma isolada. Ele estava junto com o Caio Dantas do Guarani. Mas, agora não. Ele está de forma isolada. Chegou aí a 12 gols. E falando em artilharia, o time do Ceará empata com o Santos. Como os dois times aí que mais tem gols na competição. Ambos os times tem aí 54 gols. Gols feitos. Tanto que o time do Ceará tem aí o Saulo Mineiro. Se não me engano tem 10 gols. E o Eric agora com 12 gols, né? Ambos aí são os artilheiros da equipe do Ceará. Agora vamos ver os gols dessa partida. Esse é o primeiro gol. Onde o Lucas Mugni bate os canteiros. Presta atenção no Eric Puga lá no segundo pau. Camisa 16, ó. Ó, sozinho. Dominou e bateu. Só, só, só. E saiu só para comemorar, ó. Para as 38 mil pessoas dentro do Castelão. Esse foi o primeiro gol do time do Ceará. E o segundo gol foi uma jogada construída, né? Pelo Saulo Mineiro. Olha só para vocês verem, ó. Ele pega ali, acha o Lucas Mugni que bate ali aos 25 minutos. Tirando ali e fazendo o gol. E mais uma festa. Olha lá, Saulo Mineiro pega. Olha lá, construção da jogada. Só solta no Lucas Mugni e fala assim, Luquita, toca para dentro do gol e me abraça. E vamos vencer esse jogo. E aí foi questão de tempo para esse placar ser construído. O Iuri do Havaí chegou a perder um gol ali na cara. Não vou ter esse lance aqui para vocês no momento. Mas, um resultado importantíssimo para o time do Vozão. Principalmente pelas circunstâncias. Então, está ali na quinta colocação. Sem possibilidades ali de ser alcançado por ninguém. Então, é o único time ali que segue na briga pelo G4. Um pouquinho mais atrás, o Goiás. É mais pouco provável ainda que chegue ao acesso. Mas, o Vozão não desiste. Os próximos jogos do time do Ceará. Na rodada 36, o time do Ceará vai até Ribeirão Preto. Enfrentar o time da Pantera. O time do Botafogo. Não vai ser jogo fácil. Até porque o Botafogo ainda tenta se livrar da zona do rebaixamento. O Botafogo tem 39 pontos. Na rodada 37, o time do Vozão joga lá no Castelão contra o time do América. O América que já, em tese, depende muito desse resultado da rodada 35 e 36. Mas, o América está ali atualmente com 52 pontos. Vamos ver como que chega para esse jogo. Pode ser um jogo difícil porque o América segue aí na luta. Dependendo do resultado dessa rodada. Então, 35, né? 35, 36. Aí, na rodada 37, tem esse enfrentamento contra o Ceará. Pode ser que ainda esteja disputando algo. Inclusive, o acesso, né? Então, pode ser jogo pegado. Jogo difícil. E, na última rodada, o time do Vozão vai até o Brinco de Ouro da Princesa. Já enfrentar o já rebaixado, provavelmente, Guarani. Será que o Guarani complica esse jogo para o Ceará? Caso o Ceará precise, né? Desse resultado. E vale lembrar, né? Que o Ceará precisa vencer todas as partidas se ainda quer sonhar com algo, tá? Por quê? Porque vencendo todas chegaria a 66 pontos, né? Ficando ali numa pontuação interessante para quem quer ainda lutar pelo acesso. Você acha que é possível? Eu acho que é possível, tá? Se vencer todas, fica bem viável esse acesso do Ceará. Porque não é possível que o Sport Mirassol vá vencer todas daqui para o final.